Bom dia, Brito, bom dia a quem nos acompanha, bom dia também aos candidatos. Como você já disse, estou aqui na FENAC, onde ocorre a 37ª MostraTec, a maior feira de iniciação científica da América Latina, que é promovida pela Fundação Liberato, que reúne, então, trabalhos desde a educação infantil até o ensino técnico. E é justamente sobre a educação que eu farei a minha pergunta para os candidatos. Para além da necessidade de a gente estruturar as escolas públicas, quais são as propostas que os senhores têm para que os estudantes tenham formação adequada e o ambiente favorável para essa formação ir além, e a gente obter notas, além da razoável, nas avaliações de desempenho que são realizadas. O Nicos Lorenzoni começa a responder, ele tem dois minutos. Bom, primeiro, nós já anunciamos desde o início, né, falam, inclusive tem uma rede de comunicação aqui, que é o Diário Oficial do Governo, e que diz que, eu não tenho propostas, né, nós temos dezenas de propostas para o Rio Grande do Sul, e a gente tem ao longo da campanha apresentado, e uma delas é a criação da Secretaria da Primeira Infância. Por que isso é importante? Criei a primeira Secretaria da Primeira Infância lá, quando eu estive no Ministério da Cidadania, onde executei 400 bilhões de reais, que significam quase sete anos de governar o Rio Grande do Sul, e tive as contas aprovadas sem nenhum apontamento do Tribunal de Contas da União, quer na responsabilidade fiscal, quer na correção dos procedimentos. Mas vamos sim cuidar das nossas crianças para dar às crianças pobres do Rio Grande do Sul a mesma estimulação, o mesmo cuidado, que é fundamental que está lá no programa Criança Feliz para permitir que a criança desenvolva toda a sua potencialidade. Com isso, as nossas crianças chegarão na primeira série do ensino fundamental e vão estar alfabetizadas em dois ou três meses exatamente igual às crianças de classe média. As escolas de ensino integral, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, são essenciais nas áreas mais carentes e mais vulneráveis para que a gente proteja as nossas crianças e os nossos adolescentes do tráfego. E no ensino médio, algo muito importante, uma parceria forte com o Sistema S, da mesma maneira como criei o Serviço Civil Voluntário no governo do presidente Jair Bolsonaro, para permitir, desde o primeiro semestre, do primeiro ano do ensino médio, a qualificação e o abrir de oportunidades para o jovem. Se o jovem fizer uma qualificação por semestre, que ele faz pela internet, no Sistema S, ele pode concluir o seu curso médio com seis capacitações, o que, vamos convir, facilitaria muito o acesso dele ao mercado de trabalho. Os candidatos estão respondendo agora à pergunta da Débora Hertel, que falou lá da FENAC, onde começa a amostra TEC. Eu vou aqui quebrar um protocolo, mas tenho certeza que serei compreendido. foi dito pelo candidato Onyx Lorenzoni, e atenção, não é o mediador pedindo direito de resposta, jamais, mas foi dito pelo candidato Onyx Lorenzoni, Ampaçã, que há aqui um grupo editorial que é porta-voz oficial do governo. do jeito que falou, aqui um grupo editorial, algum apressado pode interpretar que ele estivesse se referindo ao grupo Sinos. Jamais. Com certeza não. Jamais. Muito bem. Jamais. Não vou lhe pedir também que diga qual é o grupo, apenas deixar bem claro que não se trata do grupo editorial Sinos, tradicionalmente equidistante. Aqui se faz jornalismo de qualidade. Muito obrigado. Agora o candidato Eduardo Leite, com seus dois minutos, para responder a Débora Aertel sobre escolas públicas, educação, Mostratec. Ele é incapaz de fazer uma denúncia frontal, ele faz ilações, faz insinuações, o que demonstra, acima de tudo, falta de coragem, covardia, no final das contas, porque insinua um grupo, uma denúncia, um nome, mas não diz, não apresenta com clareza. Quem? Onde? Como? O que mostra uma dissimulação. Eu assisto uma usina de mentiras aqui. Uma usina de mentiras. Verdade não pode ser simplesmente falada, tem que ser verdadeiro. Não basta falar a palavra verdade inúmeras vezes no seu discurso, tem que ser verdadeiro. e falando verdadeiramente sobre educação, nos últimos anos, nós conseguimos fazer com que o Estado avançasse no ranking do IDEB, mesmo com o enorme desafio que foi a pandemia, graças ao esforço dos nossos professores. O Estado passou a pagar mais que o piso nacional. Quando eu assumi o governo, os professores precisavam de um completivo salarial para chegar no piso. Agora recebem 10% a mais que o piso. Ainda é pouco. Nós vamos avançar mais ali na frente, mas mantendo a responsabilidade com as contas do Estado. Vamos ampliar ensino técnico e profissionalizante, especialmente a partir do novo ensino médio, e temos uma meta e um plano estruturado para chegarmos a 50% das escolas de ensino médio em tempo integral. E nesse ensino em tempo integral, cumprir os itinerários do novo ensino médio, entre eles o do ensino profissionalizante, em parceria com as universidades comunitárias. E aqui a gente tem bons exemplos. A FEVAL, a Unisinos, são universidades de excelência que serão chamadas para as parcerias, como já estamos fazendo na parte de inovação e tecnologia com eles. A FEVAL, a Unisinos,